Olá pessoal, cá estou eu para mais uma pequena review, hoje sobre as novas La Sportiva à Caixa 2, este ícone, esta referência, este Shine Meat do trailer, que é um sapato extremamente polivalente e resistente, idealizado para provas de ultra-endurance, mas para todos aqueles que correm muito regularmente, querem uma sapatilha para rolar quilómetros frequentemente e não abdicar de resistência, proteção e conforto, La Sportiva à Caixa é sempre uma ótima escolha. Então o que é que alterou aqui? Parte superior, faz relembrar muitas vestidas, camada de termoemplacificados agora mais resistente, menos espuma, menos forro, o que lhe confere um pouco mais de leveza e não está tão maçudo, e a inserção aqui por debaixo da palmilha Hortelite, uma espécie de uma segunda palmilha unida ao EVA, ou seja, está cozida ao amortecimento com 3 milímetros, mais suave para lhe dar um pouco mais de amortecimento. Na base temos a mesma borracha, os mesmos tacos, o mesmo Fiction Red, por isso está muito daquilo que é a primeira versão, foi apenas aqui um redesenhar da sapatilha, torná-la mais moderna, por assim dizer, face ao primeiro modelo de 2016, por isso agora 31 milímetros atrás, 25 milímetros à frente, 6 milímetros drop, com um peso de 310 gramas e um PVP de 155,99. Está aqui explicado o que são as Acaixa 2, duas cores do momento, esta e esta, ainda falta um vídeo de senhora e mais cores do homem, já sabem, qualquer dúvida é perguntar, eu estou cá para ajudar-lhe para responder, até o próximo vídeo, um grande abraço!